Salve, salve, rapaziada! Jair Ruiva aqui diretamente da MB Music, Laboratório Secreto, Estúdio 1. Estamos recebendo diretamente de Itapira, MC TTU da RZS. O que quer dizer RZS, meu mano? Realização do meu sonho. Realização do meu sonho. É uma abreviação que você quis colocar na parada. Hoje você está no funk, é um sonho? É um sonho pra mim, nossa, de verdade. Muito tempo? Muito tempo. Legal. E essa tua timidez, é artístico? Tu é tímido? Um artista não pode ser tímido, mano. Não, mas vai perder essa timidez. Vai perder, né, mas o moleque cantando é monstro. Eu falei, mano, o moleque é mó tímido, assim, ó. Eu fico no meu cantinho, assim, ó. É, mas quando solta a voz... Canta aí, já solta pra rapaziada ver como é que é teu som aí. Solta a voz. 2021 tá aí, mas eu não quero mais saber de você. 2021 tá aí, mas eu não quero mais saber de você. É que você me esnobou. É que você não quis saber de amor. É que você me esnobou. E depois veio perguntar de amor. O nosso amor acabou. E você tá aqui falando de amor. O nosso amor acabou. E você tá aqui falando de amor. Agora eu vou te dizer a realidade do que vai acontecer. É uma prévia, é uma prévia, moleque. Ele tá bem apinado, hein, rapaziada. Qual foi o MC mais que te inspirou no funk, meu mano? De verdade, meu irmão. Foi o MC Rodolfinho, menor do Chapa. Eu ficava vendo bastante eles cantarem. Isso é novo, né? Qual o ano você tem, mano? Tem 19. É, mas tem carinha de 15, né? 16, mas legal. E legal as tuas influências. Menor do Chapa, Rodolfinho. Foi dois caras que eu produzi aqui. Dois caras que sentou aí na mesma cadeira que você. É, pô, gravou no mesmo microfone. Isso é legal, né, mano? Saber que o moleque se inspirou em artistas que eu já gravei aqui e produzi. Legal. Ó, rapaziada, vamos estar lançando a música do Teteu em todas as plataformas digitais, na página do Dia Ruivo aqui. Você que gostou da voz dele, já compartilha. Já deixa um salve pra ele. Fortalece a nova geração do funk. Aqui é uma escola. A gente sempre tá abrindo as portas pras novas gerações. Fortificando o trampo. Moleque monstro. Canta pra caralho. Afinadão. Vamos estar lançando logo mais aí com o Web Clip. É a música dele, certo? Tem uma outra música aí, né? Solta aí pra finalizar a nossa entrevista aí, vai. É que no bailão só tem as rabitas E ela vai jogando, ela vem jogando, ela vai jogando por cima de mim Aqui no bailão só tem a sabida Essa é do verão, hein? Do verão, essa é do verão, hein? É que vai estralar. Ah, da hora, velho. Parabéns, ó. Só graças, meu. Tá feliz? Gostou de gravar aí no estúdio? Só de vir aqui realizar meu sonho aqui, gravando. Por que você escolheu o DJ Rui, já aproveitando dentro desse teu sonho aí, cara? Ó, escolhi o C porque, tipo assim, foi o único que eu assisti os vídeos assim e eu, tipo assim, como eu posso falar pra você, que eu tive mais... Identificação? É. Legal, mano. Isso é bom. Gostei mais da pessoa, assim, eu vi o trabalho dela e vi como é que era bom. Falei assim, não, é nesse cara que eu vou ir gravar. Isso aí já valeu o meu trabalho. Essas palavras já valeu o meu trabalho. Muito obrigado, cara. Até me arrepio, isso aí é uma satisfação. De verdade, até me emociona porque tu vê que é de verdade. E é mais satisfatório ainda que produzir um cara que tem talento. Aí não tem pra onde correr. Porque quando o cara quer pagar uma produção e achar que vai ficar famoso da noite pro dia, se não tiver, pelo menos isso aqui, ó, o talento, que é o básico. Mano. Primeiro de tudo. Faz outra coisa da vida. Não, faz outra coisa da vida. Que não é o caso dele. O moleque canta. Ele tem talento. Então é isso daí. Tá gravado, tá registrado. Já aproveita aí, ó, a câmera é tua. Agradeça a quem você quiser, hein. Ó, quero agradecer a todo mundo lá de Itapira, lá, que sempre me incentivou a cantar essas músicas hoje aqui. Quero agradecer as turmas lá do meu serviço também, que sempre me inspirou a estar aqui hoje aqui. Legal, mano. Um abraço pra todos. Toda rapaziada do serviço do Broadway aí. Ó, tamo junto, hein. Cara, eu vou mandar um salvezão lá pra Carol, lá, que me incentivou também, que ela falou assim, não, vai, corre atrás, que ele é o monstro e ele vai gravar sua música. Na hora. Pra sear. Teteu da RZS, certo? É isso aí mesmo. MC, Teteu da RZS, realizando sonhos, DJ Ruivo, realizando sonhos. Tamo junto. Muito obrigado, rapaziada. Obrigado, pessoal de Itapira. Deus abençoe a vocês. E logo mais a música do Mão Homem vai estar aí nas pistas. Valeu? Fudeu, modinha. DJ Ruivo, tem outros modinha. Boa. Boa.